E está no ar mais um episódio do podcast Na Cadeira dos Incomparáveis. E hoje aqui comigo, nada mais nada menos do que Paulo Sawaya. Sou eu. É isso aí, especialista em BI com foco em ETL. ETL. Quanto mais difícil a ETL, melhor. Aí ó, cara do código, hein? Toca a vinheta, Matheus. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Paulão, muito obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui comigo. Prazer é todo meu, Léo. Aqui na Cadeira dos Incomparáveis. Conta para a galera aí, quem é você? Bom, sou o Paulo Sawaya. O pessoal me procura bastante quando a gente está falando de API aqui dentro do ecossistema de Power BI. Hoje eu sou gerente de TI na Inteligenza, que é uma empresa de SAP com foco em HXM. E lá eu tenho um time de suporte, tenho um time de BI, mas nem sempre foi assim. Comecei lá tudo do zero. Eu fui a primeira pessoa do time de TI e eu estou montando lá tudo desde a base. Mas antes também já fui consultor. Sou consultor também pela Power BI Experience. Experion. Experion. Boa. Isso é normal. A gente vai acostumar. A gente vai acostumar. Uma hora vai. Então, sou instrutor também de Power BI. Principalmente Power BI, mas de outras ferramentas também. E já dei bastante consultoria, resolvi bastante problema de um monte de cliente. Mas hoje eu estou um pouco mais quietinho aqui. Boa, boa. O Paulo é nosso especialista em projetos na Experion. Ele também dá treinamento de DAX avançado, de governança, treinamentos em company. Power Query. Power Query. E tem também, dentro da plataforma, temos um curso, né, Paulo? Inclusive, teremos novidades em breve aí. Um curso de linguagem M. Linguagem M, que é a linguagem do Power Query. Então, o Paulo é um cara que, em todas as pontas aí, trabalhando com a gente, tem... Não sei como é que ele tem tempo, né? Mas, enfim. O cara é fenomenal. E eu quero começar já, Paulo, perguntando para você qual que é a importância do Power Query. Para que ele serve? Por que o pessoal deve aprender a utilizar o Power Query? Léo, o Power Query, ele é fundamental, principalmente quando você está pegando bases de dados que elas vêm completamente desestruturadas, né? Sei lá, um PDF, um TXT, ou aquele Excel que vem todo torto, com coluna mesclada, linha mesclada, um monte de coisa, né? Mas, não só para isso. Ele também serve para a gente poder fazer mesclagens, né? A gente pode pegar uma base de Excel, juntar com alguma consulta em SQL, fazer isso daí virar uma tabela só, né? Ou então, a gente pode pegar uma tabela só e transformar em várias, né? Separar ela em dimensão, fato. Então, basicamente, o Power Query serve para que a gente tenha, aplique as boas práticas nas bases que a gente tem, que normalmente a gente não tem acesso de edição, ou para poder deixar ela das melhores maneiras, da maneira mais eficiente, né? É, deixar ela da maneira que a gente precisa usar para trabalhar, né? Então, o Power Query serve bastante para a gente poder fazer isso, né? Deixar o ambiente pronto para que a gente possa ir lá, de fato, fazer a nossa análise. Perfeito, perfeito. E o legal do Power Query em relação a tratamentos, por exemplo, no Excel, né? Que o pessoal está muito acostumado, é que você consegue automatizar, né? Ele fica automatizado lá nas etapas aplicadas. Exato. Aí é só atualizar a base e ele passa de novo lá ponto a ponto e você não tem mais que fazer trabalho manual, repetitivo e tudo mais. Exatamente. E a grande maioria dos processos que a gente pode fazer no Power Query de transformação é com o mouse, né? Com o clique do mouse. Super simples, sem ter que ter código, sem ter que ter muita técnica por trás, muitos conhecimentos de programação, nada disso. Exatamente. Só que tem um ponto, né, Paulo, que a gente sabe que não dá para fazer somente com mouse, somente no clique, clique, clique ali, que é quando a gente quer trabalhar, por exemplo, com APIs. E aí você é um craque também em API, né? Você tem ajudado bastante aí em conexões com API. Então eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente entrar no mérito ali de como é que faz no Power Query, por que que hoje, em qual situação que eu poderia, por exemplo, ter que puxar de APIs os dados? Bom, primeiramente, a gente teria necessidade de puxar o dado através de uma API se a gente não tem uma conexão nativa do Power BI com a base de onde a gente está querendo fazer a consulta, né? Por exemplo, hoje a gente tem consulta direta, né? A gente tem um conector nativo no Power BI para Excel, a gente tem um conector nativo para BigQuery, a gente tem para SQL, a gente tem para PDF, né? E a gente tem vários. Porém, existem algumas bases que eles não fornecem essa conexão nativa, né? Então, por isso, a gente consegue usar as APIs, desde que o fornecedor tenha essa possibilidade, para a gente poder trazer os dados para dentro do Power BI, sem ter que ficar exportando para Excel, exportando para CSV e trazendo essa base de forma completamente manual. Perfeito, perfeito. Principalmente os sistemas online, né? Os sistemas na web, Conta Azul, até mesmo o Proteus tem uma versão na web, Pipe Drive, CRMs, enfim. Tocopote, Facebook, Google Ads. Facebook, Google, Trello. Cara, qualquer aplicativo web, qualquer sistema web, né? Que você não tem acesso ao banco de dados, você pode ou exportar o relatório via Excel para depois conectar no Power BI, ou conectar diretamente nas APIs, né? Exatamente. Desde que o sistema forneça as APIs para você, né? Então, dependemos muito da qualidade das APIs e também da existência de APIs lá nos ERPs online, né? Vou dar uma provocada. Desde que tenha uma API disponível, que nem sempre as APIs estão disponíveis, né? A documentação está lá para a gente poder consultar, né? Por exemplo, Conta Azul tem uma documentação de uma API, só que ela não é muito legal, né? Mas existem as maneiras de você usar as APIs que rodam por trás da página para você trazer os dados que você vê lá, de fato, no Conta Azul, né? Dá para você fazer isso como se fosse um web scrapping, né? Você vai abrir aquela página, raspar os dados e trazer para dentro do Power Query, só que de uma forma muito mais elegante. É, perfeito, perfeito. E isso aí ajuda bastante também na automatização dos dados também, né? Do relatório, no caso. Então, procura as APIs, né? E você tem uma recomendação muito boa, né? Como é que você aprende hoje, Paulo, APIs? Como é que eu aprendo a trabalhar com uma API de um certo sistema? Como que você aprende a trabalhar com uma API do próprio sistema? É simples. É só você ler a documentação. É, assim, se tem a documentação, você vai lá, lê e você aprende. É claro que não é tão simples assim que você vai fazer em cinco minutos, né? Mas o fornecedor, ele quer que você use a ferramenta dele. Então, ele vai, na medida do possível, te dar o melhor material possível para que você possa consumir os dados de lá. Porque hoje em dia, com todas essas integrações, nem que seja não só com o Power BI, mas fazer a integração, por exemplo, usando o Zapier, pegando o dado de um lugar e jogando para o outro, as APIs, elas estão famosas hoje em dia, né? Então, uma ferramenta ou um fornecedor, uma plataforma que não te dá algum tipo de conexão com a API, ela já está atrás. Então, se ela te dá a abertura para a API, beleza, ela já está lá competindo. Se ela te dá uma API bem documentada, pronto, né? Todo mundo vai querer usar ela. Tem exemplos aí de sistemas web, RPs ou, enfim, ferramentas online que têm APIs bem legais assim, bem documentadas? Certo. Lembra de alguns? Tem o Hotmart. Hotmart. A documentação da Hotmart, apesar de pequena, né? Existem poucas consultas para fazer lá, mas ela é bem legal. Esses dias eu estava conectando em um bem interessante também que chama Delivery Direto. Delivery Direto. Delivery Direto. Empresas pequenas que têm uma pizzaria, por exemplo, que eles usam essa ferramenta, em vez de precisar usar o iFood, eles vão lá e lançam um pedido direto por lá. Uma ferramenta bem legal, né? Conheci faz pouco tempo, mas a documentação dela é bem extensa, bem completa. Deixa eu pensar mais alguma aqui. A Pagar.me também, que é um meio de pagamentos. A documentação deles também é bem legal. Eu achei do Pipe Drive legal também. O Pipe Drive é muito bom. Dá para testar na própria ferramenta, no próprio site, né? Dá para testar ali. Eu achei bem legal também. Outras duas que são muito legais também é a do Facebook e a do Google Ads. A gente vai entrar nisso aí, hein? Porque não só tem a documentação, mas eles têm todo um ambiente para vocês poderem fazer experimentações, né? Eles chamam de laboratório. Então, vocês conseguem clicando, montando a API, fazendo a navegação para ele poder te gerar lá uma tabelinha que você vai consultar. E é sensacional. Isso aí. Boa. Perfeito. Agora, como é que a gente faz para trabalhar com isso no Power BI, no Power Query? Não dá mais para usar o mouse apenas, né? Não. E aí? Para a gente poder trabalhar com a API dentro do Power Query, a gente vai precisar entrar no mundo secreto do editor avançado. É. Do editor avançado. Então, a gente não consegue fazer consultas de API, paginação, colocar uma chave de acesso e coisas do tipo só com o mouse. A gente vai precisar abrir o editor avançado e escrever tudo na unha. É isso aí. E por que será que a gente está com o notebook aqui, hein? Eita. Hoje teremos um episódio diferente. Hoje é um episódio mais hands-on. Então, daqui a pouquinho, o Paulo vai abrir aqui a caixa preta dele de como é que ele faz as consultas de APIs na linguagem M, no Power Query, tá? Então, aguarde aí. Porque antes eu quero saber de você, Paulo. Eu queria que você contasse aí a sua história. Como é que você chegou nisso? Por que você teve que aprender isso? Você é da área técnica mesmo? Veio de TI? Enfim, conta aí. Eu sou engenheiro químico, Léo. Olha aí, ó. Engenheiro químico, né? Queria carreira em engenharia química, porém, quando me formei, o mercado já não estava muito legal. Fiz uma pós-graduação e eu me apaixonei por gestão de projetos. Nós, gestão de projetos, o PMBOK, queria ser PMP. Eu também, cara. Olha que loucura. E eu achei o mundo maravilhoso. Falei, todo mundo precisava saber disso. Comecei a estudar, tirei certificação, fiz um monte de coisa. PMI também? PMI também, né? Virei voluntário. Muito legal, né? E boa parte dos projetos que existem são da área de tecnologia. Existem poucos projetos, a menos que você esteja dentro de uma empresa e tal, que... Projetos de outras coisas que não sejam tecnologia, né? Então, sem querer, eu comecei a colocar meus pezinhos na tecnologia. Aprendi a codificar, a escrever código enquanto eu era gerente de projetos. Aprendi, comecei a ter contato com o API, só que como consumidor também, como gerente de projetos. Chegou um momento, né? Que o meu chefe tinha pedido para eu poder tirar uma certificação em Power BI. Falei, o que é Power BI? Eu não sabia o que era Power BI. Era 2018. É, por ali, 2018. Na metade de 2018, um finalzinho de 2018 ali. Falei, eu não sabia o que era Power BI. Ele falou, então, aprende aí agora. Ele me comprou, comprou para mim todo o material, né? Para eu poder tirar a certificação. Eu não lembro qual era o código, mas era a primeira de todas que a gente tinha lá, que ela, ela, ela... Ela, junto com uma de Excel, que você virava um associate. Eu não lembro qual que é, mas ela nem existe mais. Fui lá, estudei para caramba, fiz um monte de coisa lá, e fui, tirei a certificação. Falei, beleza, né? Agora eu preciso aprender a usar a ferramenta, né? Depois que eu tirei a certificação. Porque eu tirei a certificação para a gente poder ter alguns benefícios da Microsoft e tal. Falei, beleza. Então, como é que eu vou fazer para aprender a usar essa ferramenta? Vou vender um projeto. Aí, falei, tá bom, vamos vender um projetinho lá, um projeto da área agrícola, né? Estava montando um relatório de telemetria agrícola. Já é um negócio que ninguém faz, né? Muito difícil. E aí, eu comecei a montar, peguei lá as bases exportadas de Excel, montei um relatório bonitinho lá, né? Funcionando, né? A troco de bem pouco dinheiro, né? Que eu estava aprendendo, né? Então, nada mais justo do que alguém pagar para eu aprender. Eu sempre gosto de tentar aprender em cima de problemas. E aí, um belo dia, eles falaram que agora eles vão começar a consultar a API. Falei, ah... Então, tá, o que é uma API? Como é que eu faço agora aqui para eu poder fazer a consulta de uma API? Eu sei usar o post, me fazer uns testes lá e tal. Como que eu faço agora para consultar esse negócio? Aí, eu fui no YouTube. Como consultar a API? No YouTube, não, no Google. Como consultar a API no Power BI? Nada. Tinha material, Léo. Não tinha material. Isso aí já era 2019, comecinho de 2020 ali, né? Naquele momento que estava tudo sendo fechado. Não tinha, não tinha. Não tinha em português, não tinha em inglês, tinha em nada. Falei, tá bom, né? Então, vou ter que arrumar uma maneira. Comecei a pesquisar de várias maneiras, pesquisei de uma forma, pesquisei de outra, eu achei uma página de um cara chamado Chris Web. Chris Web. Era o único lugar que tinha lá uma maneira de consultar uma API e era bem básico. Bem básico. Falei, tá bom, né? É o que eu tenho. Aí, eu fui lá. Como é que faz a consulta? Ah, usa um negócio chamado Web Contents. Sim. Deixa eu ir lá na página da Microsoft, na documentação do Power Query e ver o que é Web Contents. Não tinha chat GPT para a gente poder fazer as consultas, né? Hoje em dia, como eu faço uma consulta no Power Query? Prá, já vem tudo. Tá fácil. Tá fácil, né? Na minha época, era tudo mato. Então, fui lá, entendi como que funciona o Web Contents, entendi como é que faz para fazer a consulta. Aí, beleza. Estava fazendo a consulta. Só vinha mil valores. Falei, e agora? A gente precisa fazer paginação, né? Eu tinha uma planilha, uma tabela lá de um milhão de linhas e eu precisava fazer uma maneira de consultar isso. Como é que eu faço paginação? Aí, eu vou lá pesquisando o que é paginação, como é que eu faço para eu pegar as mil primeiras, depois as próximas mil, depois as próximas mil e tal. Aí, eu entendi um negócio lá que é o List Generate. Falei, rapaz do céu, o que é esse negócio? Isso é complexo, hein? Muito complexo, né? Era muito difícil. De novo, não tinha material, Léo. Não tinha. Fui lá, estudei a documentação, peguei uma dúvida aqui, peguei uma resposta no fórum do Power BI aqui, peguei outra coisa ali, peguei outra coisa lá e aí eu fui montando. Quando eu terminei de montar essa API, funcionou. demorava duas, três horas para consultar um milhão de dados. Na minha época de começo de Power BI, eu não sabia como que funcionavam essas coisas e eu deixava lá, torando. Toda vez que fazia a consulta, pegava lá um milhão de dados. Toda vez, um milhão de dados. Tanto que o servidor que a gente usava lá, ele custava por volta de uns 60 reais por mês. Nesse mês, ele veio 800 contos. Nossa senhora, teu chefe custou, né? Não ficaram muito felizes, né? Mas era o que tinha. E depois a gente aprendeu a fazer outras formas de fazer essa consulta e tal, né? Mas aí foi muito engraçado esse momento. Eu até esqueci o que eu estava falando. Ah, tá. E aí eu lembrei que eu aprendi como que funcionavam as coisas. A hora que eu terminei de montar essa API, falei, caramba, eu não aprendi só API. Como eu tive que ler a documentação do Power Query da linguagem M todinha, eu aprendi M ao mesmo tempo. E eu achei isso muito legal, porque isso me deu uma autonomia gigantesca para poder fazer várias coisas, né? E não só usar o point and click lá do... Sim, o mouse, né? O layout gráfico do Power Query, né? Foi bem legal. Bom, de lá para cá, me especializei em API. Eu com o Power Query comecei a me especializar em ETLs mais complexas, né? Aquele negócio que ninguém consegue fazer. Eu fazia de uma forma bem simples. Depois eu fui para coisas mais pesadas, né? Aí eu fui aprender Python. Aí em vez de fazer tudo dentro do Power Query, eu peguei o Python para poder pegar os dados dessa API, jogar dentro do banco, consultar através do banco. Sim. E daí foi só... Legal, cara. Só a ladeira abaixo. Então, Python, você aprendeu sob demanda depois que você já sabia de Power Query, de linguagem M e tudo mais, né? Sim. Então, você tem uma mentalidade bem legal de fazer sob demanda, né? Sim. E ter um problema para poder aprender em cima dele, né? Exatamente. Isso eu acho muito legal. Mas uma coisa que eu estava discutindo essa semana, Léo, é que assim... Eu adoro pegar um problema de verdade, ganhar dinheiro com isso e no fim das contas eu resolvo um problema e eu aprendo. Só que eu preciso muito ter conceito. Não dá para você pegar assim... Hoje em dia está cada vez mais fácil. Chatea PT, como que eu faço para pegar um código em Python e jogar para um banco de dados Postgres? Ele vai lá e vai te gerar. Se você não sabe o que está acontecendo ali, você não aprendeu nada. Sim. Você é um copiador de código. Você não consegue resolver um problema. Você não sabe resolver problemas. Eu estava conversando a respeito disso essa semana. Eu adoro resolver problemas reais e aprender com isso. Só que quando eu faço isso, eu leio a documentação, eu entendo o que está acontecendo, eu monto toda a minha base, para que a hora que eu vou construindo o meu conhecimento, passando lá do nível intermediário, nível avançado, eu não tenha aquele monte de buraco aqui embaixo que a hora que eu estiver tentando resolver um problema super complexo, coisas básicas que eu deveria ter aprendido lá no começo vão me trazer muita dificuldade. É, perfeito. Perfeito. Eu sempre defendo também você aprender a base, que são os conceitos. Não adianta querer já aplicar algo que você não sabe o que está fazendo. E hoje, cada vez mais, nós estamos nessa comodidade de ter tudo pronto, semi-pronto. É só digitar um prompt ali, está tudo prontinho. Cada vez mais fácil. É bom, mas é ruim. É bom porque a gente acelera o desenvolvimento, só que a gente deixa de ganhar conhecimento de verdade. Exatamente. A nossa base vai ficar muito comprometida. Cada vez mais a gente está precisando de menos lógica. Olha aí. De menos raciocínio lógico, menos capacidade analítica. É isso aí. Então é complicado. É bom, mas é ruim. É bom, mas é ruim. Agiliza bastante. Mas se você não vai atrás e não aprende, você vai ser um copiador de código e você não vai conseguir resolver um problema. Saiu até um menos aí para tu ver, né? Como estão ruins as coisas. Você vê. Muito bem. Agora chegou o grande momento. Chegou o grande momento. Bora fazer uma demonstração, então? Vamos lá. Para fazer uma demonstração, Léo, primeiro eu vou explicar o que é uma API, como ela funciona, o que ela é composta. Eu já vou fazer isso dentro do Power Query. Enquanto eu estiver fazendo, montando a consulta, eu já vou explicando todos esses conceitos para que vocês possam entender exatamente o que vai aonde e vocês possam relacionar o que tem dentro do Power Query, o que tem dentro das funções, como a gente usa as funções, como a gente relaciona isso com a documentação que a gente estiver usando. Perfeito. Tudo bem? Maravilha. Então vamos lá. Vamos lá. Para usar como exemplo aqui para vocês, eu vou usar uma API que eu gosto bastante para fins didáticos, que ela chama The One API. Essa The One API, a referência à Senhor dos Anéis, ou um anel, The One Ring, é uma API que ela retorna informações sobre o Senhor dos Anéis. Então ela traz informações dos livros, traz informações dos filmes, traz informações dos personagens, ela traz as frases que cada personagem falou. Então é uma API bem legal que a gente consegue colocar vários parâmetros aqui e ela é bem ilustrativa também. Bom, enquanto eu estava falando, eu estava mostrando a tela aqui para vocês, eu entrei aqui na d1api.dev e ele me trouxe aqui para a página dessa API e a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada na documentação. Então, a documentação dessa API, é claro que cada API vai ter uma documentação diferente, não é sempre igual, as maneiras de consultação são diferentes, então essa daqui é um exemplo para a gente poder fazer uma exploração. Então a gente tem aqui a documentação dessa d1api e aqui ela tem uma explicação sobre o que é uma API, se eu sou completamente novo sobre o que é uma API, ele vai explicar aqui um pouquinho, quais são os formatos de resposta e quais são as rotas que estão disponíveis. Então, a partir de agora, toda vez que eu tiver que explicar alguma coisa, eu vou voltar aqui na documentação, mostrar como que ele está explicando e a gente vai voltar lá para o Power Query para poder detalhar. Maravilha, maravilha. Então, resumindo, o que é uma API? Uma API é uma URL, vamos dizer assim, é um sistema onde você vai fazer uma requisição através de uma URL com vários outros parâmetros que vêm junto, essa requisição ela vai passar por um servidor, esse servidor vai lá provavelmente em um banco de dados ou em algum lugar, pegar essas informações que você está pedindo e trazer para você. Por que é legal a gente ter, então, para que serve uma API? A API, basicamente, a gente estava falando aqui de consultar os dados dentro do Power BI em geral ou então de fazer uma integração com o Zapier, mas basicamente uma API serve para que a gente possa fazer dois sistemas que normalmente não se conversam se conversarem. Então, por exemplo, o Power BI ele não conversa, não tem um conector nativo para a D1 API, mas através da API, que é um padrão reconhecido aí que todo mundo usa. É uma linguagem intermediária que o Power BI sabe falar, a D1 API sabe falar, então eles conseguem conversar. Certo? Uma interface em comum ali, uma interface fácil, de fácil acesso. Isso aí. Boa. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui, então, o Power Query. Vou pegar o mouse aqui mais fácil. Vou abrir aqui o Power Query, já abri lá o Power BI, abri aqui o Power Query e ele está vazio. A gente sabe, não vou nem procurar aqui porque todo mundo sabe que não tem uma conexão da D1 API com o Power BI. Seria isso. Seria algo muito aleatório. Então, a gente vai fazer o seguinte, clicar com o botão direito aqui em Queries, vou clicar em New Query e vou clicar em Blank Query. Eu vou criar uma consulta vazia onde a gente vai escrever tudinho desde o começo aqui dentro do editor avançado. Vou chamar aqui de D1 API. Deixa eu aumentar um pouco o zoom. Fica mais fácil para todo mundo ver também. Bom, então a gente vai abrir aqui o editor avançado e ele tem essa carinha aqui. Não vou entrar no mérito de como funciona a estrutura do Power Query, linguagem em M e tal. Então, vou começar a montar aqui com vocês para a gente poder entender e aí a estrutura, a semântica da linguagem em si pode ser tratado em algum outro momento. Então, vamos lá. O que a gente vai consultar inicialmente? A gente vai consultar uma URL. Então, vou escrever aqui URL. Qual que vai ser a URL que a gente vai consultar? A URL que a gente vai consultar a gente vai procurar aqui e vamos tentar encontrar. Todas as rotas precisam ser prefixadas com isso aqui. Isso aqui é uma URL. E somente o barra book, por exemplo, está disponível sem autenticação. Beleza. Então, ele está falando que para a gente fazer qualquer tipo de consulta a gente precisa colocar esse prefixo e somente o book não tem autenticação. Bom, isso aqui já é uma informação muito importante para a gente. Então, legal. Então, aqui a gente já consegue, já vai conhecer a primeira, o primeiro pedaço, o primeiro componente de uma API que é a URL base. Então, vou copiar isso daqui. Vamos lá no Power Query e vou jogar ela aqui. Vou até chamar de URL base. Certo? O segundo componente que a gente tem dentro de uma API é o endpoint. O endpoint é o quê? É o quê que a gente vai consultar no fim das contas. Então, a partir dessa URL eu quero consultar o meu endpoint. Eu quero consultar o meu endpoint book. Que é esse daqui. Aqui o endpoint. Então, eu quero consultar aqui o meu endpoint book. Legal. O que que isso me gera? Aqui, aparentemente, a gente não tem nada. Vamos fazer um teste? Eu vou jogar isso daqui lá dentro do navegador do Chrome. Aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó. Deu uma API barra book. Olha que legal. Ele trouxe aqui para a gente um arquivo, né? Um... Uma página com... Uma página, né? Com um texto. Isso aqui é um JSON. E esse JSON, a gente tem aqui um docs e a gente tem um ID, um nome, ou a sociedade do anel, que é o nome do primeiro livro. Um outro ID, as duas tos. Um outro ID, o retorno do rei. Um total, um limite e várias outras informações aqui que não servem para a gente. Claramente, isso daqui é uma tabela de dimensão com três linhas, né? Onde a gente tem os três livros do Senhor dos Anéis. Perfeito. Maravilha. Como que a gente faz para consultar isso dentro do... dentro do Power BI? A gente vai usar uma... Vou escrever aqui consulta. Consulta. A gente vai usar aqui uma funçãozinha que chama web.contents. Web.contents. E a gente vai passar aqui primeiro a nossa URL base. Tá? eu poderia passar isso daqui tudo v2 barra book porém isso não é uma boa prática. Então nem vou mostrar como que faz. Tá. A boa prática é a gente separar cada pedacinho da nossa consulta, né? Da URL da nossa API em seu campo específico. Então, aonde que a gente vai colocar o nosso endpoint? Olha só que legal. A gente tem a nossa função web.contents. Se eu não passo nada vou passar aqui só a URL base ele não me fala que eu tenho dois parâmetros para colocar aqui. Certo. Se eu coloco a vírgula ele fala que eu tenho aqui as minhas opções como um registro nullable. Um registro que também pode ser nulo. Então, o meu segundo parâmetro da minha web.contents precisa ser um registro. O que é um registro? Um registro é alguma coisa que começa e termina com colchetes. E aqui a gente vai ter o nome de cada campo do nosso registro. Qual que é o primeiro campo aqui do nosso registro de opções? Ele chama relative path. Esse relative path é exatamente aquele rabichinho que a gente vai colocar depois da nossa URL base. Então, aqui no nosso caso é endpoint. Então, eu vou colocar aqui meu relative path é endpoint. E eu não vou colocar mais nada. É claro que eu preciso fechar, né? Preciso fechar aqui o meu web.contents e eu vou pedir para ele retornar aqui embaixo a minha consulta. E vamos ver o que ele vai me trazer. Primeira coisa que ele me trouxe foi um arquivinho ver se eu consigo dar um zoom aqui. Um arquivinho JSON. Bom, a gente pode abrir esse arquivinho JSON. Qual que é a melhor maneira de a gente abrir esse arquivo JSON? A mais rápida é a gente clicar aqui duas vezes. Mas depois ele vai dar uma bagunça para a gente. Então, a gente vai abrir de novo aqui o editor avançado e eu vou criar mais uma etapa aqui chamada abrir JSON. E eu vou usar uma função deixa eu colocar a vírgula aqui, né? A cada etapa a gente precisa terminar ela com a vírgula. Então, esse abrir JSON a gente vai colocar aqui uma funçãozinha que chama JSON.document e eu vou pedir para ele abrir o JSON que está guardado aqui dentro dessa consulta. E vou pedir para ele retornar o abrir JSON. E olha só, aquilo que a gente viu lá na nossa página está aparecendo aqui, né? Um doc com uma lista com três itens total, limite, offset e tal. Essas coisas aqui a gente pode ver depois. Mas o que a gente quer? Eu quero entrar nessa lista aqui, é isso aqui que me interessa. Eu quero entrar nessa lista. Então, o que a gente pode fazer? Posso criar uma etapa nova ou a gente pode começar a fazer as navegações aqui dentro. Para navegar para um item de um registro, para um campo de um registro, a gente pode colocar aqui, abrir colchetes depois no final da nossa função e colocar aqui docs. E ele navegou para dentro de docs. E agora, olha só, a gente tem uma lista com três registros. O meu primeiro registro, ID e Sociedade do Anel, ID as duas torres, e o ID e o retorno do rei. Exatamente o que a gente viu lá no Chrome. Maravilha. A gente tem como usar o nosso interface gráfica aqui para poder transformar isso em uma tabela. Mas, a gente vai tentar de novo fazer isso daqui da forma mais elegante possível. Se a gente quiser clicar aqui, a gente pode fazer aqui clicar em para tabela, ele vai pedir aqui para usar o delimitador e tal. Ele trouxe aqui chamado coluna 1, me trouxe os registros ainda que eu vou ter que expandir todos eles. Então, assim, várias etapas desnecessárias. Entendi. O que a gente pode fazer? Olha só que legal. Eu vou criar mais uma etapa aqui que eu vou chamar de expandir tabela. Expandir tabela vai ser o quê? Eu preciso expand table. Errei. Errou. Errou. Table. From records. Então, eu quero criar uma tabela a partir dos registros. E olha que legal. Ele me dá uma descrição aqui do que é essa função e ele converte uma lista de registros em uma tabela. Prontinho já. Pronto. A gente não precisa ficar lembrando qual é o nome da coluna, se o nome da coluna muda e a gente vai excluir ela lá no meio. Vixe, vai dar uma confusão danada. É melhor a gente expandir a tabela todinha aqui e retornar ela para cá. Maravilha. Tabela criada sem problemas. É claro que a gente não sabe quais são os tipos dos dados, mas eles vão aparecer aqui. Só que para a nossa apresentação isso não importa. Mas o legal é que eu expandi uma tabela, eu abri um JSON, eu criei a minha consulta e eu não precisei falar nome de coluna, eu não precisei dar tipo, eu não precisei fazer nada. Nada disso. Uma outra coisa muito legal que a gente sempre tem que pensar quando a gente está falando de Power Query, quando a gente está falando de DAX, quando a gente está falando de Power BI, qualquer outra linguagem de programação, qualquer outra plataforma, é que a gente precisa tentar ser o mais escalável possível. E a gente tem que tentar pensar que essa ferramenta ela precisa dar para o consultor o menor trabalho possível. Não é, ah, eu vou fazer um relatório, ah, se der pau, se quebrar, depois eles vão lá, me pagam mais umas horinhas, eu vou lá e resolvo. A gente precisa nesse momento, Léo, ser preguiçoso. Eu quero montar isso daqui e eu nunca mais quero mexer nessa ETL, a menos que seja para fazer uma evolução, não para fazer uma correção. Boa, boa, boa. Então, isso é uma coisa que a gente sempre tem que pensar. Se eu tivesse clicado aqui em expandir coluna, expandir o ID, expandir o nome e tudo mais, vai dar uma complicação danada. Então, legal. Bom, entendemos como que a gente faz uma consulta. Trouxe aqui para o Power Query, bonitinho, depois era só que a gente clicar em fechar, aplicar, que o nosso relatório vai aparecer lá, bonitinho. Perfeito. Ó, vem aqui, The One API. Para falar que só está aparecendo lá e depois o relatório não vem. Calma aí que ele vai aparecer. Aí, ó. Aqui, ó. Bonitinho. Eu vou guardar uma pergunta aqui para o final, porque muita gente fala que no Power BI da desktop funciona ou no Power BI online não funciona? Vou deixar isso para o final. Léo, eu vou deixar prometido aqui. e eu prometi para alguns mentorados aí na semana passada que eu vou gravar um vídeo a respeito disso e eu vou... E a gente vai colocar no YouTube. Tá bom, então. Tá? Fechou. Mas esse é um problema muito recorrente. A gente vai discutir ele aqui, só que como resolve nos próximos episódios. Fechou. Mas vamos discutir isso, por favor. Não esqueça. Tá bom. Vamos lá, então. Bom, fizemos a nossa consulta. Ah, beleza. Agora vamos imaginar o seguinte. a gente tem uma consulta lá bonitona. A gente está trazendo os dados do Pipe Drive. Vou usar uma plataforma que eu entendo um pouco mais. O HubSpot, que é um CRM onde a gente pode acompanhar as vendas e tudo mais. O pipeline de vendas, quem está comprando, quem não comprou, o que está comprando, quanto por quanto está comprando, etc. E... Vocês viram que eu não coloquei chave, não coloquei senha, não coloquei nada aqui. Imagina, se uma pessoa pega esse meu URL, coloca aqui, tem todos os dados do meu HubSpot? É. Vazou. Ferrou. Ferrou. Muito. Então, por isso que um outro parâmetro muito importante que a gente tem dentro das nossas APIs é uma chave, um token de acesso para que a gente possa falar para o servidor que está fazendo o tratamento dessa consulta e que vai lá buscar os dados, falar, servidor, quem está fazendo essa consulta sou eu mesmo. Mesmo que eu estou falando que é esse cliente, se eu não tenho a minha chave, normalmente o servidor não vai te entregar os dados. Então, você precisa passar lá o código do cliente, vai precisar passar uma chave e várias outras informações para que aquela informação possa ser retornada para você. Como se fosse um caixa eletrônico. Sim. Você tem lá o caixa eletrônico, não é tipo, eu vou lá no caixa eletrônico, vou colocar o CPF do Léo, peguei o CPF do Léo, coloquei lá e ele vai me dar o dinheiro lá, tirar o dinheiro da conta do Léo. Para fazer isso, para alguém poder tirar dinheiro da conta do Léo, ele precisa provar que ele é ele mesmo. Vai precisar ter um cartão, vai precisar ter uma senha, vai precisar ter digital e coisas do tipo. Então, para fazer uma consulta da API, é exatamente a mesma coisa. A gente precisa dar credenciais para que ela possa retornar a informação para a gente corretamente. Então, vamos entender como que isso funciona. bom, vamos ver aqui qual que é, opa, muito zoom. Uma coisa legal aqui é que ele fala que o endpoint book, que foi o último, o que a gente acabou de consultar, ele está disponível sem autenticação. Então, olha só, documentação bem básica, simples de entender, endpoint, o que ele retorna e se é requerido um token. Para o book é não, se a gente quiser colocar aqui o ID do livro, ele também é não, qualquer coisa que seja com o book é não, mas olha só, se a gente quiser retornar os filmes, ele traz como sim. Então, vamos primeiro, colocar aqui no nosso navegador, em vez de colocar barra book, vou colocar barra movie. Tá. Ó. Unauthorized. Sucesso falso, mensagem, não autorizado. Poxa, então eu preciso arrumar uma maneira de inserir um token de acesso aqui. Esse token de acesso pode aparecer em vários lugares. eu vou dar mais um passo para mostrar onde normalmente esse token aparece e depois a gente vai discutindo onde que ele pode ser colocado, né, dependendo da documentação e assim por diante. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa ter um token, né, a gente precisa ter uma chave de acesso que a gente ainda não sabe qual que é. Essa chave de acesso, ele está dando um exemplo aqui na documentação, cadê? Aqui, ó. Ele está dando uma chave de acesso, um exemplo, que é essa daqui, Barrier, Your API Key, um, dois, três. Beleza. Para a gente poder ter essa chave de acesso, a gente precisa fazer um login nessa plataforma. A documentação fala que você precisa criar um login para você poder gerar a chave. Tem que ter uma conta, né? Tem que fazer uma conta. Então, vou fazer aqui uma conta básica. Eu vou fazer assim porque eu já sei que funciona, tá? a, arroba, b, ponto com. Não sei, qualquer coisa. Estou criando uma conta aqui agora. Ah, o usuário já existe. Fui eu mesmo que deve ter criado. Aqui. Então, abc, arroba, b, ponto com. Então, vamos lá. abc, arroba, b, ponto com. Ih, agora eu não lembro se era... Quatro. Tinha um quatro. É, tinha um quatro. Aí, olha só. Então, usuário registrado, minha senha, meu token, que é esse negocinho aqui, que ele precisa incluir nas minhas chamadas de API. Maravilha. Aonde que eu coloco isso daqui? De novo, a documentação vai te falar onde que você vai colocar. Não é em qualquer lugar, né? E não é de qualquer forma. Só jogar a informação lá e já era. Tem a maneira correta, né? Cada informação tem a maneira de... Igual quando você vai fazer sacar dinheiro no Itaú, é de uma forma, e sacar dinheiro no Bradesco é de outra forma, né? A senha, o padrão de senha não é a mesma, a maneira de fazer o saque não é o mesmo, a maneira de autenticar também não é o mesmo, assim como essas APIs. Não é a mesma coisa. Então, vamos lá. Eu vou deixar essa página salva aqui e vamos dar uma olhada lá na documentação de novo. Documentation. E ele vai falar aqui pra mim na documentação que a autorização, ela precisa ficar nesse formato, né? Authorization, é o nome do campo, e a API vai ter que vir junto com esse negócio chamado Barrier. No header. Dentro do header, né? Que é o nosso cabeçalho. Cabeçalho. Dentro do nosso header. Beleza, o que é o header? Onde é que eu coloco isso? Eu consigo vir aqui na minha URL e colocar o header? Não. Existem maneiras de simular isso usando outras ferramentas, mas a ideia aqui é a gente tentar fazer tudo dentro do post, né? Então, vamos lá. Vamos ver onde é que a gente vai colocar esse authorization aqui. Primeiro, deixa eu abrir aqui o Power Query. Primeiro de tudo, para vocês entenderem também a belezura que é a gente tentar montar uma estrutura escalável. Meu endpoint, eu vou chamar ele aqui de moving, só. Mudei o endpoint, tudo que tem aqui para baixo vai ser alterado, né? Porque eu mudei o endpoint. Vamos clicar em Done. Olha só que legal. Ele vai me dar um erro de credencial. Vou tentar autenticar. Autenticar. Vou mandar conectar. Não conectou. Olha que coisa. Bom, eu sei que não autenticou porque eu preciso colocar a minha chave aqui em algum lugar. Então, vamos lá. Onde que eu vou colocar essa chave? De novo, vamos colocar aqui, deixar ele guardado no lugar e depois a gente vai pegar isso e colocar dentro do Web Contents. Então, eu vou colocar aqui o nome disso aqui de headers. Para não confundir, Léo, eu vou chamar isso aqui de cabeçalho, tá? Em português. É, vou chamar em cabeçalho para não confundir porque vai ter um outro campo chamado headers lá embaixo, tá? Já vou pôr a vírgula aqui no final para eu não esquecer. Bom, o meu cabeçalho, a gente pode ter milhares de coisas. Para esse caso, a gente está pondo o item só, que é a authorization, mas a gente pode colocar o código do cliente, pode pôr uma senha de cliente também que precisa ir junto além da autorização e várias outras coisas que a gente vai precisar colocar. Então, o meu cabeçalho, ele também vai ser um registro onde a gente vai jogar, pegar isso tudo depois e colocar dentro de algum lugar. Tá. Então, vamos lá. Vamos montar um registro. Só abrir e fechar colchetes. E a gente vai colocar aqui, então. A gente sabe, igual eu estava falando na documentação, que a gente precisa colocar aqui o authorization e ele vai ser igual a alguma coisa chamada bearer e a nossa e a nossa chave. e a nossa chave e a nossa chave. Igual está falando que é a authorization bearer e a nossa chave. Authorization bearer e a chave. Legal. Aonde que eu passo isso agora? Bom, eu tenho aqui o meu primeiro parâmetro opcional que está dentro desse registro e a gente vai criar agora um segundo campo, na verdade, dentro desse registro, que é o headers. é o headers. Então aqui, dentro do headers, eu vou passar o meu cabeçalho. Se eu quisesse ter outra coisa aqui dentro, ó, campo 2, a gente vai colocar aqui. E uma coisa legal, Léo, é que tudo precisa ser enviado como texto. Mesmo que a gente tenha uma paginação, essa paginação pode ser um número, mas antes de ser enviado para requisação, ela precisa ser um texto, uma string, então ela precisa ficar vermelhinha da forma que estou mostrando aqui. Tá bom. Bom, eu não vou usar isso aqui, porque isso aqui não serve para nada. Então agora eu tenho aqui o meu cabeçalho. Olha só, passei meu cabeçalho, vou clicar aqui em Done. Olha, mudou aqui a, mudou a, a mensagem, né? Por favor, especifique como que você quer conectar. Vou editar minhas credenciais e vou pedir para conectar nessa API. Uma outra coisa legal, por que que é interessante, e aqui já entra um pouco naquele seu assunto, por que que é interessante que a gente coloque a URL base separado do Endpoint? Perfeito. Porque quando a gente tiver que autorizar, a gente autoriza só a URL base. A gente não precisa ficar autorizando para cada Endpoint, senão se a gente tiver vários, né? 20, 30, a gente vai ter que fazer uma autorização para cada um. Se a gente autoriza só a URL base, a gente só faz uma autorização. Perfeito. Então vou clicar aqui em conectar. Mas isso porque você montou a estrutura ali separando a base do Endpoint. Endpoint. Exatamente. Então olha só. Quando você separa, ele só vai na URL base para poder autenticar. Isso mesmo. Perfeito. Deixa eu deixar ele aqui para baixo. Primeiro ele vai vir aqui, ele vai pedir as credenciais para a URL base. Perfeito. Ele não vai pedir as credenciais para a URL base barra move. Tá. URL base barra book e assim por diante. Perfeito. A gente pode até colocar um exemplo aqui depois, se detém. Tá bom? Então eu cliquei aqui em Donnie e olha só que legal. Ele trouxe para mim. Então ele trouxe para mim aqui o nome dos filmes, quantos minutos ele tem, budget em milhões, quantos Oscars tem em algum lugar aqui também, várias informações. Maravilha. Eu vou deixar essa API salva. Eu vou chamar ela aqui agora de The Movies. Tá. Só para a gente ter os filmes aqui. Simensão Movies. Beleza. Maravilha. Vamos tentar fazer uma outra consulta para vocês verem o benefício que a gente tem de deixar isso tudo estruturado, bonitinho. Vamos fazer uma consulta aqui e agora eu quero saber os personagens. Quero trazer aqui os personagens. Vou duplicar minha Movies. Dupliquei a minha Movies. Eu tenho uma etapa aqui chamada Endpoint e eu vou só mudar ela aqui. Characters. Eita. Tensão no ar. Não, vai dar, vai dar. É porque tem muito. E olha só. Meu cabeçalho é o mesmo. A minha consulta é a... Minha etapa de consulta é a mesma. Minha etapa de abrir o Jason é a mesma. Tem um monte de gente aqui. 933. 933? É. Verdade, está aqui embaixo. E expandi a tabela. Olha só. Que maravilha. Eu acabei de criar a minha... Dei personagens, né? Deu erro ali, ó. Deu erro. Vamos ver que eu rei esse aí. Vamos ver. Eu sabia que eu ia pegar o pau. Vamos ver se tem erro mesmo. Vamos ver aqui. E olha só que legal. Como é que a gente faz para ver erro. Clica aqui, nesse botãozinho que tem aqui. Vamos clicar em Keep Errors. E tem um bocado de erro mesmo. Que erro que é esse? Será que é o tipo? O campo do registro não foi encontrado. Rapaz. Que campo é esse? Vamos fazer o seguinte. Vou pedir para ele fazer uma atualização do... Que problema é esse? Será que são registros que não tem o mesmo número de colunas? É possível. Mas aí a base que está errada. Cadê Keep Errors? Temos aqui algumas linhas, ó. 164 linhas onde a gente tem o campo Wiki URL do registro não foi encontrado. Todos? Esse campo aqui não foi encontrado. Ah, lá na direita. Certo. Vamos ver. A gente pode tentar expandir. Mas esse campo aqui especificamente ele não foi encontrado. A gente pode ver se tem algum parâmetro opcional aqui, ó. A gente tem um parâmetro opcional. A gente poderia colocar o nome das colunas. A gente pode colocar o nome das colunas. Eu não vou colocar nada. E tem um outro campo aqui que chama Missing Field as Nullaby Number. Vamos ver aqui. colocar 1. Tudo que ele não encontrar ele vai juntar numa coluna só. Vamos ver se ele vai dar certo. É, pra gente poder tratar bases onde a gente tem esse tipo de problema a gente vai precisar listar o nome das colunas de qualquer forma. Não vai ter jeito. Então, vamos lá. Nesse caso aí vale a pena fazer assim. Shoottable Ok. E vamos expandir aqui. Tá. Vamos expandir aqui. É, nesse caso aí acho que deu... Ah, ele ficou vazio lá por isso. Ele vai ficar vazio. Não vou ficar rodando até lá embaixo não. Vou tentar filtrar aqui, ó. Ele trouxe Nullo e trouxe Plank para os campos que ficaram vazios. Tá. Bom, dá pra gente tratar isso daqui aqui em cima? Dá também. Tem que fazer um trabalhinho, né? Mas a gente pode deixar isso aí pra um outro momento. Mas dá também. Importante que funcionou. Funcionou. Trouxe aqui. Temos aqui a nossa de personagens. Maravilha. Agora eu quero fazer o seguinte. Eu não quero trazer todos os personagens. Eu quero trazer aqui somente, por exemplo, os personagens que começam com G. Daria pra gente poder fazer isso também. Vamos dar uma olhada lá na documentação? Aqui dentro de Characters, se a gente for descer um pouquinho mais aqui, a gente tem aqui Characters, Sort, tem aqui alguns exemplos de Ordem Decrescente, Crescente e tal, né? Não sei, não me lembro o nome disso em português mais. Ascendente. Isso. Aí temos aqui Filtering, né? Onde a gente vai ter o Character, onde o Name vai ser diferente de Frodo, onde a gente vai colocar aqui de acordo com a raça, se o nome existe, algumas coisas de Regex e tal. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte? Eu quero trazer todos os personagens do Senhor dos Anéis que são Orcs. Então, vou usar o exemplozinho aqui, ou melhor, que são diferentes de Orcs. Vou até colocar isso daqui, né? Diferente de Orcs. Beleza. É um parâmetro daí? Isso daqui é um parâmetro. Isso daqui é um parâmetro. Mais fácil. Eu vou pegar aqui, vou tentar trazer só o nome do Gandalf, pra gente não ter muito problema aqui, não. Tá bom. Vou trazer aqui só o nome do Gandalf. Como que a gente faz pra incluir um parâmetro de filtro, de sorting, ou de qualquer outra coisa que a nossa ferramenta peça, né? De paginação, isso daqui é uma coisa legal que a gente pode trabalhar também. Tá bom. A gente vai vir aqui, então, dentro do nosso Power Query, editor avançado, e aí, a gente vai criar uma outra etapa aqui, uma outra variável chamada parâmetros. Parâmetros. Boa. E aqui dentro de parâmetros, a gente vai colocar os parâmetros que a gente quer passar. Mais um registro. Mais um registrinho aqui. Tá. Então, qual que é o parâmetro que eu quero passar? Eu quero passar aqui onde o nome seja igual a Gandalf. Tá. E nome é igual a Gandalf. Eu vou colocar aqui. Name. Igual. Gandalf. Por que que eu tô colocando isso daqui? Vocês vão entender já já. A hora que eu entrar aqui dentro de parâmetros. Vamos lá. Vamos ver se ele vai funcionar. Da onde? Mas não faltou usar ele agora? Faltou usar ele. Importante, né? Importante. A gente criou o nosso parâmetro, mas a gente não passou ele em lugar nenhum. A gente vai criar ele aqui, então, também dentro do nosso nosso registro de parâmetros opcionais. Um campo chamado query. E a gente vai passar aqui os nossos parâmetros. Fica indônio. E ele não me trouxe nada porque, provavelmente, a minha a minha pesquisa está errada. Deixa eu tirar o igualzinho aqui. o nome igual a Gandalf. Consulta, abriu o JSON e me trouxe aqui. Não preciso do igual. Melhor. Somente o Gandalf. Estava agoniado com aquele igual ali. Ainda bem que não precisa dele. E não precisou mesmo. Então, ele me trouxe aqui somente o Gandalf. Se eu quisesse fazer outros filtros aqui, ele também entraria. que maravilha. Mas uma coisa legal onde a gente usa bastante os parâmetros é a tal da paginação. Paginação, né? Primeiro, olha só. A gente tem um limite. A gente tem aqui o nosso limite. Então, vamos mudar esse parâmetro. Eu não quero trazer mais só o Gandalf. Traz só 10 personagens. Exato. Então, eu vou colocar aqui. O meu parâmetro limite é igual a 10. E olha só o que eu falei para vocês. A gente tem que passar em formato texto. Já mostra como que a gente pode modificar isso daqui. Tranquilo. Vou clicar aqui em Donnie. E olha só. Mudei lá e ele me trouxe só 10. Legal. Ele me trouxe só 10. Era 900 e pouco e trouxe só 10. 993, 933. Maravilha. Mas a gente não consegue fazer isso daqui mais um, mais dois, mais três. Como que a gente faz então? A gente faz number. Opa. Number. From. Na verdade é text. .from. Isso, o contrário. E a gente vai colocar aqui um 10. Tá. Então, a gente está passando o número que está sendo convertido para texto jogado dentro do limite e o parâmetro vai ser jogado dentro do campo query. Perfeito. E ele nos trouxe 10. Legal. Agora eu quero trazer eu trouxe os primeiros 10. Eu quero trazer agora os 10 seguintes. Como que a gente vai fazer? A gente tem um negócio aqui chamado Offset. Offset ele vai pegar a partir daquela posição. Então, vamos colocar mais um parâmetro dentro da nossa mais um parâmetro aqui dentro da nossa do nosso registro de parâmetros. Ele chama Offset Eu vou pedir também Text Pronto 10. E vamos ver se ele vai me trazer os 10 diferentes. Aí mudou. 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 O primeiro aqui é o... Cadê o nome da pessoa? Pessoa? É pessoa mesmo. É humano. É um humano? É. Aqui é. Nome. Cadê? Cadê? Aqui é o name. Almarian. 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 Então, agora se eu coloco aqui o Offset 0 vamos ver como que é o nome da pessoa que ele vai me trazer. Ele me trouxe aqui o Adanel. Está em alfabética pelo jeito, né? Então, ele vai me trazer de 10 em 10 até eu chegar no 933. Legal. Maravilha. Então, agora a gente já entendeu aqui também como que a gente trabalha com os parâmetros dentro do... dentro do... do Power Query. Quando a gente está vendo uma URL dentro da URL os parâmetros eles ficam sempre depois desse pontinho de interrogação. Certo. Então, tudo que tem depois do ponto de interrogação serão os parâmetros. Então, sei lá. Sorting tem quantidade de linhas o Offset algum outro tipo de filtro Date Start a data inicial data final todas essas coisas elas vão vir como parâmetros depois desse pontinho de interrogação aqui. Tá? Bom, legal. Conseguimos fazer as nossas consultas elas estão vindo aqui bonitinhas. O que a gente precisa fazer daqui pra frente? Aprender a fazer as interações entender como que a gente vai na documentação a gente vai ter que entender como que a... como que as APIs elas vão ser retornadas nem sempre elas vão ser retornadas em JSON elas podem ser retornadas em CSV elas podem ser retornadas em JSON elas podem ser retornadas em... sei lá em algum outro formato maluco que algum desenvolvedor quis inventar de fazer isso né? E uma outra coisa muito importante e isso é um fator bem crucial principalmente hoje em dia que todo mundo tá querendo consultar a API é a quantidade de requisições que a gente tem permitido Perfeito. Existem ferramentas que permitem você fazer 10 requisições por minuto tem outras que te permite fazer 50 por segundo tem outras que te permite fazer 20 por hora e isso também vai de documentação pra documentação né? Por exemplo essa nossa daqui ela explica ela fala pra gente aqui que a gente pode fazer acho que até 50 de... em algum lugar aqui ela vai falar que a gente pode fazer até 50 por minuto ou 50 por hora alguma coisa assim mas acho que também não vem aqui o... Mas o que isso pode influenciar Paulo? Eu tenho que botar um sleep alguma coisa assim pra poder esperar tem que esperar pra poder fazer uma nova requisição eu lembro que uma vez a gente fez isso eu tive que botar um... tem uma função própria do Power Query que é sleep ou... pra esperar invoke after é, isso invoke after ele tinha que esperar um tempo pra depois ele consultar pra depois ele... ou seja fazer meio que devagarinho justamente por isso né? Vamos lá vou mostrar aqui como que a gente faz isso aqui então então beleza bom pra gente poder entender como que a gente vai fazer esse invoke after o nome da função na verdade é function invoke after isso chamar a função depois o que que ela pede? uma função e quanto tempo depois que ela vai ser de fato chamada a gente não tem nenhuma função aqui que vai retornar uma tabela dos dados do Senhor dos Anéis a gente precisa primeiro criar essa nossa função né? então a gente vai fazer o seguinte ó essa nossa de personagens eu vou transformar isso numa função onde a única coisa que eu vou mudar é o offset então assim é uma função que ela vai levar um parâmetro só e de acordo com o parâmetro que eu colocar ela vai me trazer uma tabela de 10 linhas e o offset ou de 10 linhas a partir daquele daquela posição da tabela tá? então se eu colocar 0 ele vai me trazer os 10 primeiros se eu colocar 10 ele vai me trazer os próximos 10 se eu colocar 20 ele vai me trazer os próximos 10 sempre 10 em 10 isso sempre 10 em 10 eu vou colocar dois parâmetros limite e offset que vai ficar mais legal pra gente entender tá? como que a gente cria uma função rápida e fácil antes do let a gente vai abrir fechar parênteses aqui e vai colocar o nome das nossas duas funções a primeira função dois parâmetros os dois parâmetros os dois parâmetros é, desculpa então a gente vai ter aqui o limit e eu vou falar que isso daqui é no formato numérico então limit as number tá e o segundo parâmetro vai ser o offset as number legal e aí pra gente falar pro power query ler isso daqui como uma função a gente vai colocar um igual e uma setinha aqui um igual maior sabe que não é legal trocar o nome um pouquinho ali colocar um p na frente só pra não ficar limite igual limite p limite e p offset maravilha muito bom então aqui eu vou precisar passar um limite esse limite vai ser passado dentro do meu código aqui e vai ser jogado lá pra dentro da função vai entrar no processo pra chamar API e tudo mais então meu p limite ele vai entrar aqui dentro do 10 porque eu preciso passar 10 20 30 qualquer coisa isso vai precisar ser convertido em texto jogado aqui dentro de limite e passado aqui dentro dos parâmetros e o meu p offset vai ser aqui e a gente tem uma ordem limite e offset sempre assim legal já que isso agora é uma função eu vou mudar o nome aqui não vou chamar mais de personagens eu costumo chamar ela de fx fx personagens function personagens e olha só ele me trouxe um p e um o limite e o offset vou colocar aqui que o meu limite é 10 e colocar que o meu offset é 0 vou mandar invocar e ele me trouxe aqui um invoke function olha aqui minha funçãozinha fx personagens 10 e 0 legal agora eu quero aumentar o meu limite quero aumentar o meu limite para 20 ó a minha função foi lá pegou aquilo tudo passou o limite para dentro do parâmetro jogou aqui e me retornou um item uma tabelinha com 20 itens perfeito vamos dar uma olhada no nome aqui agora o primeiro nome é o Danel eu vou colocar agora aqui que o meu offset é 30 ele vai pegar a partir do 30 item dessa tabela ele me trouxe aqui o Angrote vou botar 300 vai pegar lá com letra L 300 vamos ver F lá no F a gente pode aumentar esse limite aqui também vou colocar um limite vou colocar de 100 existem também algumas ou seja são 100 registros que estão lá na terceira página digamos como se fosse assim isso aí na terceira página assim 100 registros da terceira página exatamente ah assim ah sim sim perfeito então assim a gente tem 100 registros eu estou pegando desculpa não era 300 é 300 eu estou pegando 100 registros e eu estou pegando a partir da linha 300 a partir da linha 300 e trazendo 100 a partir da linha 300 e trazendo 100 legal isso aqui você vai brincando vai fazendo com vontade maravilha se eu ficar consultando isso aqui um tempão se eu ficar consultando várias vezes vai chegar um momento que ele vai falar opa segura aí você já consultou muito dá um tempo aí meu cara dá um tempo aí porque você já consultou isso é por segurança o pessoal faz isso por segurança para não bloquear lá não onerar o banco de dados e o sistema exatamente imagina que você está consultando fazendo uma consulta SQL dentro de um banco de dados se não tem lá alguém limitando as consultas que você pode fazer ou limitando a quantidade de processamento disponível para você você vai fazer uma consulta você vai derrubar o banco sim claro mesma coisa aqui só que em vez de a gente estar fazendo uma consulta no banco direto no banco a gente está fazendo uma consulta em algum lugar através da API se a gente pede para colocar aqui um milhão de registros e eu fico fazendo consulta o tempo todo imagina a loucura que esse banco vai na loucura que esse banco vai estar trabalhando maravilha então olha só para a gente poder agora falar eu quero que você faça essa consulta daqui 10 segundos como que a gente vai fazer isso ó eu vou vir aqui no nosso vou abrir o editor avançado para ficar mais fácil da gente entender ó a gente vai pedir para ele fazer o seguinte a gente vai usar uma função chamada function ponto invoke after e a primeira coisa que ele pede para a gente é uma função como uma função tá então não vou entrar no mérito de como que isso aqui é feito mas primeiro a gente precisa passar ele assim primeiro item a gente precisa passar assim tá bom então a função a gente está chamando uma função e isso vai ser realizado daqui a 5 segundos entendi então a gente precisa passar aqui o delay como duração o que é uma duração? hashtag duration opa duration tem um azinho aqui hashtag duration 0 dias 0 horas 0 minutos 5 segundos certo? então o que isso aqui vai fazer? 5 segundos talvez seja pouco tempo por 10 era 10 isso que eu tinha falado porque ela está retornando muito rápido então olha só ela vai demorar 10 segundos para depois trazer o resultado para depois trazer então quando a gente estiver fazendo a paginação a gente pode falar olha a cada vez que você for paginar toda vez que você for fazer essa consulta deixa o servidor dar uma respiradinha de 10 segundos para você chamar de novo entendi e a gente vai a gente consegue ver alguma coisa de paginação ainda? conseguimos temos mais uns 15 minutos 20 minutos temos? temos ah então está bom maravilha então vamos lá o que é paginação? não estava previsto mas fiquei curioso aqui vai o que é paginação? eu não vou pedir para ele fazer assim não porque senão vai demorar muito tempo tá bom mas o que é paginação? a paginação é a maneira aqui né quando a gente fala de paginação dentro do Power BI é uma maneira de você pegar a primeira página aqui no nosso caso pegar os 100 primeiros registros depois pegar os próximos 100 depois pegar os próximos 100 e juntar isso tudo dentro de uma tabela só sim porque geralmente eles separam por páginas também por segurança e também para ficar mais rápido a consulta isso exatamente imagina você toda vez pedir um milhão de dados e falar quero trazer um milhão de linhas de uma vez aí as APIs os sistemas colocam lá que tem páginas então é de 100 em 100 ou de mil em mil no máximo 100 em 100 geralmente é o padrão que eu vejo 100 em 100 tem mil em mil tem alguns que permite você fazer aí fazer a configuração entre 0 e 100 entre 0 e 1000 entre 0 em algum máximo igual aqui a gente tem a liberdade de poder de poder paginar bom vamos lá para a gente poder fazer para a gente poder fazer paginação a gente também precisa para deixar isso mais simples é interessante a gente sempre montar a nossa API que vai ser consultada deixar isso salvo dentro de uma funçãozinha e a gente vai paginando em cima dessa funçãozinha tá bom tá então vamos lá eu vou usar esse mesmo essa mesma consulta aqui para a gente começar a montar não precisa explicar muito a lógica do list generate não só faz só faz não tranquilo beleza depois a gente ensina com calma isso aí então como que a gente vai fazer para paginar primeiro a gente precisa primeiro a gente precisa ter um condicional para saber como a gente vai descobrir qual que é a última página é por aí que a gente precisa começar o que que acontece quando chega na última página fica tudo em branco fica tudo em branco nem sempre às vezes vai vir um registro Brasil às vezes vai falar você não pode consultar depende do caso vai depender muito vai depender muito então olha só vou até cancelar aqui vou botar uma etapa a gente tem que descobrir primeiro o que que acontece na segunda página o que que acontece quando acaba as páginas a gente precisa descobrir aqui o que que acontece quando acaba as páginas então olha estou consultando 100 na página 300 se eu vir aqui na 400 a partir da 400 ele traz a 400 a partir da 1000 não vai ter a partir da vamos ver na 900 porque vai vir teoricamente teriam que vir 30 e poucos 33 vieram 33 nossa lógica está boa maravilha então se a gente colocar na 1000 na 1000 vai vir? vazio ó veio um erro mas o que que aconteceu a coluna 1 da tabela não foi encontrada tá porque a última página ela não vai ter ela não vai retornar nada ah o erro o erro foi ali então né ah porque ele usa aqui a coluna 1 como ele vai usar a coluna 1 para poder expandir expandir o o abrir de azone esse converted to table ele vai gerar uma coluna chamada coluna 1 e essa coluna não existe porque ele não existe lista de personagens ali então para corrigir essa função o que a gente pode fazer? bom o que a gente pode fazer? a gente pode deixar como última etapa o abrir de azone e depois a gente expande tudo de uma vez perfeito porque ele vai ver se aquela lista estiver vazia né ele para e aí a gente expande tudo junto depois fechou? fechou então vou excluir tudo isso aqui ó maravilha vou só deletar e a última etapa aqui então no nosso caso vai ser o abrir de azone beleza? vamos tentar aqui de novo ó o erro não existe mais ah legal não existe mais agora ficou vazio então agora ele está vazio ou seja após a última página ele não retorna nada isso aí isso aí maravilha mas de novo isso depende claro é API por API não tem fórmula mágica tem que testar não tem jeito tem que ler documentação tem que fazer teste tem que pensar às vezes a estratégia que você vai pensar é diferente da minha o que importa é que a gente tem que fazer funcionar perfeito se você botar zero ali qualquer coisa agora abaixo da última página vai voltar os registros vou colocar aqui aqui o segundo parâmetro é o parâmetro do offset então ele vai voltar aqui os 100 primeiros agora vamos pegar de 100 em 100 então vamos montar até acabar até acabar a gente vai pegar o 100 depois pega o 100 até acabar então dá ali fechou? quero ver então vamos lá bom a gente vai ter que fazer um teste a gente vai precisar primeiro saber se essa lista está vazia ou não tem como a gente fazer uma contagem da lista maior que zero? tem mas vamos tentar fazer de uma forma mais elegante eu vou criar uma funçãozinha aqui só para a gente testar e eu vou pedir para vou usar aqui list.isempty e ele vai retornar verdadeiro ou falso ó falso ou seja não está vazio essa função retorna verdadeiro quando ela está vazia e falso se não está se eu colocar aqui agora 1000 como a gente estava fazendo o teste a gente sabe que ela retorna vazia ele retorna aqui o listempty esse vai ser nosso gatilho de saída das interações exatamente então ele vai fazer ele vai pegar as primeiras páginas ver se está vazia não está vazia? pega as próximas continua está vazia? não pega as próximas está vazia? não aí ele vai olhar está vazia? opa está vazia então eu vou pegar tudo isso daqui e entregar para você dentro de uma lista maravilha beleza? maravilha vamos lá deixa eu fechar essa etapa aqui a gente tem aqui a nossa fx função personagens vamos mudar o nome daqui para paginação paginação como que a paginação funciona? se bobear o listgenerate para mim quando eu estava aprendendo foi mais difícil do que a webcontents ainda assim é mais difícil eu vou até te pedir para não entrar muito em detalhes porque a gente faz isso em um outro momento maravilha então vamos fazer o seguinte a nossa paginação vamos mudar aqui para paginação eu vou pedir para ele retornar a paginação a gente vai usar uma função deixa eu se pilar para baixo a gente vai usar uma função chamada list.generate o que o list.generate faz? ele vai gerar uma lista de valores a gente vai ter um valor inicial a gente vai ter a condição que a gente vai ter que ficar comparando e o... a próxima interação a próxima etapa a próxima interação maravilha então a primeira o valor inicial a gente vai colocar aqui eu gosto de fazer de uma forma que fica bem interativo e a gente consegue ter bastante controle sobre o que está sendo retornado tá? então aqui o nosso primeiro item de novo é assim não vou explicar o porquê é assim isso só aceite por enquanto né? então a gente vai colocar aqui nossa primeira função vai ser um registro olha só vai ser um registro onde a gente vai ter aqui o nosso offset e a gente vai ter aqui vai ser o primeiro item vai ser zero e a gente vai ter aqui a nossa função personagens onde ele vai receber 100 aí tem uma coisa errada para aqui aqui ela vai receber ah é claro vamos voltar né? a gente está montando um registro primeiro a gente precisa dar o nome do campo então a gente tem o nosso campo chamado offset e o valor do campo é zero depois a gente vai ter aqui a nossa nossa função chamar de função tá e aí a gente vai trazer então aqui a nossa fx personagens o limite vai ser 100 então vou colocar setado ele em 100 e o nosso offset vai ser o que a gente tiver guardado aqui tá então vou colocar ele aqui pronto e vou fechar aqui a gente tem aqui um registro onde a gente tem o offset e a gente tem a nossa função a função pega o valor que está guardado dentro de offset e passa aqui então a primeira vez que ele for consultar ele vai pegar a partir do offset zero tá bom certo? maravilha o que a gente vai fazer agora? a gente vai colocar aqui o nosso segundo item para cada para cada parâmetro que a gente colocar aqui a gente vai precisar colocar um it na frente então para cada iteração vamos pensar assim né o it é cada para cada iteração ele vai ver o seguinte list.isempty opa aquela função ali do tá exempty e ele vai olhar o que? se está vazio o que foi retornado aqui dentro da função nossa agora a gente precisa tomar bastante cuidado porque quando a gente está pegando alguma coisa da iteração anterior a gente precisa colocar isso aqui dentro de colchetes então aqui função então ele vai pegar o que foi gerado aqui na iteração anterior vai testar aqui dentro se estiver vazio se estiver vazio ele vai fazer o que tiver na próxima etapa it ele vai fazer o que? a gente vai pegar a gente vai criar um registro muito parecido com esse daqui e a gente vai fazer o que? o offset vai ser o offset lá de trás entre colchetes mais 100 mais 100 e aí o que que o que que a gente vai fazer aqui? o que que vai acontecer nessa etapa? a gente vai pegar a iteração anterior dentro desse offset a gente vai guardar dentro do offset do registro atual a gente não pode mudar o nome infelizmente vai ficar um pouco confuso mesmo entendi é isso que me confundi agora eu entendi o que é então a gente vai passar para o offset da iteração atual e o offset da iteração atual vai ser jogado dentro da nossa função entendi daria para fazer tudo aqui dentro? daria só que ia ficar mais confuso do que já está sim então maravilha tem um outro parâmetro aqui que vamos colocar ele porque ele dá mais elegância aqui para a gente também e olha só ele apareceu só depois que eu colocar a vírgula esse seletor ele vai fazer o seguinte beleza depois que eu fiz tudo isso o que que eu trago? eu não preciso fazer ele trazer tudo eu posso pedir para ele trazer algumas coisas específicas só então eu posso pedir para ele trazer aqui somente a nossa função eu não quero offset offset está servindo lá para o meio mas eu não quero que ele seja retornado a gente pode pedir para ele trazer aqui para a gente não ter tantas iterações eu vou aumentar o meu limite aqui para 400 não mas são 10 são 10 mas é que eu não tenho muita certeza de quantas eu ainda tenho nessa uma hora entendeu? eu se eu não estou enganado são uns 40 ou 50 que eu consigo fazer por hora então eu não vou colocar muito coisas que a gente acontece ao vivo acontece ao vivo vamos lá então depois a gente pode até colocar aqui para fazer o limite de 1 ele vai iterar 933 vezes e a gente vê o que ele faz mas ali tem que botar mais 250 você tem razão mais 250 e lá também 250 já de cara não é isso mesmo a gente tem o limite aí eu pego 250 aí depois eu vou pegar os próximos 250 depois mais os próximos depois mais os próximos então está de 250 em 250 vamos fazer uma coisa vamos colocar aqui o limite e eu vou colocar 250 aqui olha só para a gente não ter para a gente não ter problema depois então é o limite o offset mais o limite e ele vai trazer aqui também o nosso limite e a gente não vai ter problema mudou aqui mudou tudo é para ter 4 iterações 4 4 se eu não fiz nada errado ele vai retornar aqui uma lista de 4 valores 4 valores isso aí vamos ver hum bê por que que ele me retornou ele não me retornou uma lista de 4 valores porque aqui está retornando falso olha só então ele eu falei o contrário ele vai fazer um teste se aquilo for falso ele para enquanto for verdadeiro continua tem que ser o contrário na primeira lista na primeira iteração aquela lista não está vazia deu falso então ele parou então vamos colocar um not aqui para a gente ver o que acontece ou seja a gente vai inverter o que for verdadeiro vira falso e o que for falso vira verdadeiro é assim só vou botar um not assim hum aí ó ótimo temos uma lista onde a gente tem aqui 250 registros 250 aí tem que ter 33 não é não 133 não sei lá vai dar um número aí vai dar uma matemática mas tem um número pequeno tem poucos itens tem poucos itens tem menos itens maravilha vamos expandir vamos expandir não vou fazer sem fazer moda vou expandir essa lista essa lista a gente tem uma lista de listas vou expandir ela de novo vou expandir meus registros 933 minhas parabéns muito obrigado aí ó não é tão difícil depois que explica depois que explica fica fácil depois que explica fica fácil isso aí vou só fazer o último teste aqui ó colocar um ele vai ter que ter 933 aí vai estourar teu limite mas vamos ver vamos ver a ideia é dar erro aqui a ideia é dar erro se ele estourar o limite vai demorar um pouquinho que agora vai fazer 983 iterações é isso né ele vai parar antes com certeza porque tu acha que vai estourar o limite por isso vai com certeza vamos ver legal hein legal deixa ele pensando aí deixa ele pensando tá enquanto isso enquanto ele pensa deixa eu fazer uma pergunta Power Query linguagem M é a melhor solução para trazer dados de API não ela é a mais fácil é a mais fácil a mais direta digamos né sim vamos pensar assim se você não tem que pegar dados de muitos lugares ou tem que ficar fazendo paginações que vão levar horas igual essa daqui que vai levar um bocado de tempo para carregar pode ser que até que nem dê tempo mas ela vai você vê que ela está demorando muito o Power Query não é o melhor lugar para a gente fazer isso uma porque ele é lento ele não vai trazer todas essas fazer essas consultas de uma forma tão performática quanto um Python por exemplo né ou um JavaScript ou coisas do tipo ele é mais lento né e a gente não tem o que fazer e outra coisa é que a menos que a gente faça as configurações de atualização incremental e coisa assim o Power BI ele não guarda informação né do passado ele não é ele não é perene não tem banco de dados ali dentro exatamente então imagina toda vez que você tiver que consultar você vai ter que consultar desde o começo de novo aí entra aquele caso que eu falei né onde o custo do nosso banco o custo do nosso servidor era 50 60 reais foi para 800 e pouco porque toda vez que eu tinha que fazer essa consulta eu buscava um milhão de linhas né e o Power BI não é o Power Query né no geral Power BI no geral não é o melhor lugar para você poder fazer esse tipo de consulta e como é que você recomenda como é que você tem feito hoje então você falou do Python né tem como mostrar para a gente só onde é que você tem utilizado hoje bom a melhor maneira da gente tentar trabalhar nisso daqui né trabalhar com API não é diretamente dentro do Power Query mas sim consultar os dados da base guardar dentro de um banco de dados e esse banco de dados a gente consulta dentro do Power BI porque daí você consegue fazer atualização incremental consegue fazer várias coisas e o Python você consegue programar ele para que ele busque somente os últimos valores que ele ainda não tem perfeito isso funciona muito bem e como que eu tenho feito hoje em dia eu tenho um script em Python eu montei um script genérico ou seja eu consigo colocar lá qualquer API para rodar e ele vai pegar essas APIs e vai jogar dentro de um banco de dados do BigQuery então vou mostrar um exemplo aqui para vocês vou mostrar aqui um exemplo para vocês então aqui eu estou pegando dados de Facebook Google Ads e do Unbounce que é uma ferramenta de criação de landing page coisa do tipo para marketing exato então o Facebook é uma API bem chatinha de trabalhar a documentação dela é complexa e tal apesar de ser bem completa ela é bem complexa então e ele também não deixa ele te dá um limite muito maluco ele te deixa de fazer poucas consultas por hora poucas consultas por dia e tal então o ideal aqui você não tem escapatória ou você busca os dados da fonte e guarda um lugar para você consultar depois ou você vai ter que trabalhar com sei lá dados de hoje e ontem dependendo então eu uso o Python o Python vai ficar roda aqui dentro do Google Cloud também ele vai pegar os dados uma vez por dia duas vezes por dia dependendo de como a gente configurar vai jogar dentro do nosso do nosso banco do BigQuery então aqui a gente vai consultar os dados de Facebook a gente vai consultar os dados de Google Ads a gente vai consultar os leads que foram coletados do Unbounce as páginas do Unbounce e o que mais você quiser colocar aqui dentro o legal é que é uma ferramenta robusta o BigQuery assim como o SQL Server ele é uma ferramenta que é bastante integrável com o Power Query então a gente tem lá o nosso famoso Query Folding ou seja você não vai trazer sempre o banco todo o Power BI dá para fazer incremental então dá para fazer incremental no Power BI dá para fazer incremental e o Power Query junto com o BigQuery ele vai tentar pegar a maior quantidade de etapas possível e tentar converter aquilo numa SQL só então se você está fazendo um select de uma tabela super grande onde o filtro é a letra A e você quer pegar os dados de 3 dias atrás ele vai fazer select asterisco from tabela onde começa com letra G e tal por trás é um código SQL também uma query SQL no BigQuery legal por trás é SQL ele funciona muito bem com com Power Query e o mais legal é que a gente não precisa do gateway ah porque é online roda tudo online então você pode publicar o Power BI ou o seu relatório no Power BI desktop pode publicar no Power BI online configurar tudo e você não depende de uma máquina com Windows que é uma coisa bem chata quando a gente está trabalhando com base o gateway às vezes incomoda 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 show de bola cara muito legal vamos ver se já foi lá senão a gente vai não vai não vai mas é bom para saber que realmente um próximo passo é você ir para outro lugar como por exemplo um Python com um BigQuery para salvar os dados e tudo mais exatamente agora Paulo eu falei para você que a gente ia falar sobre a questão do online como é que vai para atualizar no online sem dar erro mas eu acho que a gente vai deixar isso para um vídeo especial mesmo vamos deixar vamos deixar deixar o suspense no ar daqui a pouquinho a gente publica isso aí então tá e aí curtiram esse episódio mais técnico mais hands on comenta aqui embaixo quais outros episódios quais outros temas você gostaria de ver aqui o nosso podcast sobre esse assunto de Power BI como um todo ou outro assunto também de outras linguagens outras ferramentas quem sabe em breve a gente não faça um de BigQuery também por que não por que não então Paulo Sawaia nosso mestre aqui da linguagem M mestre do Power Query da ETL deu uma verdadeira aula foi um curso um curso de mais de uma hora que mora e 15 mora e 10 de conteúdo então aproveite assista novamente repita e é bom informar também Paulo que às vezes acontecem alguns erros que na vida real acontece o tempo todo então a gente tá aqui fazendo meio que ao vivo teve alguns errinhos ali que não previa e a gente deu um jeito de ajustar isso é normal a gente tem que se resolver é onde volta aqui tudo que a gente falou se a gente não sabe o conceito aquele erro dificilmente vai ser resolvido rapidamente assim ao vivo igual a gente tá fazendo aqui então se a gente não sabe o conceito não entende a documentação a gente dificilmente a gente vai conseguir chegar em alguma coisa parecida com o que a gente montou aqui hoje muito bom parabéns e hoje aqui estamos com patrocínio da aqui lá Matheus da Dash for Business nossa mentorada Sara tô usando aqui sua caneca muito obrigado Sara você também é uma consultora incrível uma profissional incrível nossa mentorada tenho muito orgulho muito prazer de ter você no nosso grupo muito bem finalizamos mais um episódio Paulo novamente muito obrigado parabéns obrigado pela parceria de sempre pelos projetos treinamentos que você tem feito aí com a Xperia muito bom foi está sendo e sempre será um prazer trabalhar com você conversar com você e compartilhar tudo que eu sei aqui com a comunidade muito bom vamos finalizar então da seguinte forma Paulo tu vai olhar pra aquela câmera lá vai falar pra cima e eu vou olhar pra aquela falar incomparáveis tá ok um, três um, dois, três pra cima incomparáveis peace